Nesse vídeo, mais uma coleção, eu vou demonstrar agora, gravar a respeito da minha coleção de tocas, essas tocas de lã, que são para inverno, para quando está muito frio, ou para enfeite mesmo, tem gente que usa não pela temperatura, pelo clima ambiente, sim porque é estiloso, bonito, vou começar falando sobre as minhas tocas mais antigas, a minha primeira toca, essa verde aqui, 2011, ou seja, uma coleção que dura uma década, nove anos, eu comprei, eu estava na vibe de usar muito verde, nos tons de verde, e comprei essa toca, foi a primeira de toda a minha coleção, e até hoje eu uso, ela é a minha xodó, um amigo de infância, tem uma loja de óculos escuros, toca, uma loja de surf, e minha irmã comprou para mim, dele, que ela também conhece o cara, Rock Solid, muito bonita a toca, e ela também deve ser uma das mais antigas aqui, essa toca azul, uma espaguete minha, uma ficante minha em 2016, ela me deu, essa azul aqui, a única toca azul que eu tenho, da coleção, bem bonita para o sinal, estilosa, quentinha, desse estilo de toca meio Chaves, boliviana, toca boliviana, peruana, eu tenho duas, essa roxa aqui, que eu usei muito numa época, depois eu parei de usar, e está guardada na minha coleção, eu tenho essa outra roxa, é uma roxa, essa aqui rosa, eu tinha uma cor de caramelo, eu dei para a ex-namorada de um amigo meu, muito bonita, mas essas duas aqui, tanto essa roxa quanto a rosa, bolivianas e peruanas, elas estão guardadinhas aqui na coleção, faz muito tempo que eu não uso, mas vale a pena ressaltar. Eu tenho essa vermelha, minha única toca vermelha, eu tenho umas fotos com ela, e com roupa preta, essa toca vermelha fica linda, essa aqui, eu não sei se é minha irmã ou eu, não comprei, eu achei numa balada, foi ela que achou numa balada e me trouxe, acho que ela que achou numa balada, num evento que ela foi, numa rave, não sei, e me trouxe, da Timberland, muito bonita. Para ressaltar a minha irmã, a importância da minha irmã nessa coleção, ela foi para os Estados Unidos, não sei, Nova York ou Califórnia, e me trouxe, de viado, toca de alce, que é um animal muito comum lá, nos Estados Unidos, e para finalizar, duas toucas pretas, básica, aquele pretinho básico, essa aqui, que eu não sei que marca que é, e essa aqui da Adidas, uma das minhas favoritas. E é isso, essa é a minha coleção de toucas. E é a minha coleção de toucas.